Rafaela, como você pode fazer isso? Isso não é certo, eu disse para ela indignada. Eu sei, eu sei que errei, mas não foi nada demais, isso não é muito grave. Você precisa me apoiar, amiga, ele está enchendo o meu saco, ela respondeu. Nesse momento, fiquei furiosa por dentro. Sinto muito, Rafaela, mas eu não posso apoiar essa atitude. Você sabia que estava errada e precisa encarar as consequências das suas ações, eu disse tentando ser o mais educada possível. Você não entende o que estou passando, não tenho direito de me julgar, Yara, disse Rafaela, alterando seu tom de voz. Eu entendo que você está passando por um momento difícil, mas isso não justifica o que você fez. Não posso apoiar algo que acho errado, respondi. Eu não esperava isso de você, nem parece minha amiga de verdade, disse Rafaela se levantando e andando em direção à porta de saída. Rafaela, espera, eu gritei, mas já era tarde demais. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Meu nome é Yara, eu e Rafaela éramos muito próximas desde pequenas, nossas mães eram amigas desde a adolescência e faziam questão de nos colocar para brincar juntas. Crescemos lado a lado, morávamos em casas vizinhas e vivíamos fazendo planos para o futuro. Quando éramos mais novas, passávamos horas desenhando nossos vestidos de noiva, mesmo sabendo que ainda estávamos longe de nos casar. Rafaela sempre foi a mais velha e mais experiente. Ela tinha três anos a mais do que eu e acabava influenciando muito nas minhas decisões. Eu a admirava muito e queria ser igual a ela quando crescesse. Ela sempre tinha opiniões fortes e sabia exatamente o que queria. Uma vez ela me convenceu a cabular aula para ir a um parque de diversões, mesmo sabendo que não era certo. Estava com muito medo de ser punida, mas ela me convenceu a ir acabou sendo um dia incrível, mas sabia que tinha feito algo errado, pois eu disse para minha mãe naquele dia que iria para a escola. Infelizmente, as coisas começaram a piorar quando Rafaela começou a zombar das meninas da escola. Ela achava engraçado ver as meninas se humilhando e sempre me forçava a fazer o mesmo, quer dizer, eu até tinha opção de dizer não, mas simplesmente não conseguia. Me sentia muito desconfortável com aquilo, mas tinha medo de contrariar a minha amiga e acabar perdendo sua amizade. Em uma dessas situações, acabei zombando de uma menina que tinha deficiência e acabei me arrependendo muito depois. Me senti mal com o que fiz e percebi que aquilo não era certo. Certo dia, durante uma dessas brincadeiras, eu decidi me impor e disse que não queria mais zombar das meninas. Rafaela ficou brava comigo e acabamos tendo uma discussão feia. Ela disse que eu não era mais divertida e que estava agindo como uma criança. Me senti muito mal, mesmo não estando errada, e acabei pedindo desculpas para ela. Mais tarde, aprendi muito com essa situação e percebi que nem sempre seguir o que os outros acham melhor é o certo a se fazer, mesmo que essa pessoa seja sua melhor amiga. O tempo passou e nós duas nos casamos com nossos respectivos maridos e seguimos caminhos diferentes. Eu me tornei mais consciente do impacto que as palavras têm sobre as pessoas e, por isso, comecei a me incomodar com as visitas de Rafaela. Ela sempre vinha para falar mal das outras pessoas e isso me deixava desconfortável. Em uma dessas visitas, decidi falar abertamente com ela sobre como me sentia. Rafaela, te amo muito, mas não gosto quando você fala mal das pessoas. Isso me deixa desconfortável e eu prefiro evitar essas conversas, você só fala disso. Rafaela ficou surpresa com o que eu disse, mas acabou entendendo. Me desculpa, Yara. Não sabia que isso te incomodava tanto, não vou mais falar sobre essas coisas quando estivermos juntas. A partir daí, nossa amizade se fortaleceu ainda mais e aprendemos a nos respeitar um pouco mais. Após conversarmos, decidimos sair juntas para tentar reacender a nossa amizade. Fomos ao shopping e ao cinema e nos divertimos muito juntas. No shopping, enquanto experimentávamos roupas em uma loja, Rafaela resolveu fazer uma brincadeira e saiu do provador vestida com uma fantasia de unicórnio rosa. Eu ri tanto que quase caí no chão. Depois disso, fomos ao cinema. Durante a exibição de um filme de terror, Rafaela fingiu que estava assustada e gritou bem alto, assustando todo mundo que estava na sala. Depois disso, não conseguimos mais parar de rir, mas as pessoas ficaram muito nervosas com a gente depois, tivemos que sair às pressas quando o filme acabou. Ah, teve outro momento muito bom nesse dia. Enquanto estávamos sentadas tomando um sorvete, um passarinho resolveu pousar na cabeça de Rafaela e ela começou a pular, tentando afastá-lo. Foi hilário. Tirei foto desse momento. Alguns meses depois, descobri que estava grávida. Fiquei muito feliz, mas também preocupada, afinal, era minha primeira gravidez. Quando contei a notícia para meu marido, ele ficou muito emocionado e começou a planejar tudo para recebermos nosso bebê. Confesso que a reação dele foi mais espantosa do que a minha. Meu amor, que notícia maravilhosa, disse meu marido, abraçando-me. Nós seremos ótimos pais juntos. Estou muito feliz, mas também um pouco nervosa, respondi, emocionada. Acho que temos muitas coisas para pensar e preparar. Após contar para meu marido, liguei para Rafaela para contar a novidade. Quando contei para ela que estava grávida, ela ficou muito animada e feliz por mim. Yara, que notícia maravilhosa! Estou tão feliz por você, disse Rafaela animada. Obrigada, minha amiga. Estamos muito felizes e animados, respondi. Temos que sair para comemorar. Vamos jantar juntas e celebrar essa nova fase da sua vida, sugeriu Rafaela. Minha gravidez foi muito tranquila e depois de alguns meses, finalmente chegou o momento de conhecer minha filha. Ela era tão linda que nem parecia real meu marido e eu a chamamos de Gisele e ela era perfeita em todos os sentidos. Olha só, meu amor! Ela é tão pequenininha e já tem nossos olhos, disse meu marido, emocionado. Ela é a coisa mais linda que já vi em toda minha vida, respondi, com lágrimas nos olhos. Fiquei completamente encantada por Gisele e minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Saímos de casa para um passeio em família, eu, meu marido e nossa filha Gisele. Ela ainda era muito pequena, tinha apenas um mês e alguns dias, mas estávamos animados em sair com ela pela primeira vez. Nosso destino era um parque próximo de casa, onde pudéssemos caminhar e apreciar a natureza. Eu estava um pouco nervosa, pois era a primeira vez que levávamos um recém-nascido para fora de casa, mas meu marido estava confiante e me tranquilizava o tempo todo. Quando chegamos no parque, escolhemos uma trilha mais curta para caminhar. O dia estava lindo e a paisagem era incrível. A cada passo que dávamos, ficávamos mais encantados. Gisele estava em seu carrinho de bebê, quietinha, observando tudo ao seu redor. Ficamos algumas horas no parque e depois voltamos para casa, cansados, mas felizes por compartilhar essa experiência em família. Desde que Gisele nasceu, Rafaela vinha me visitar com frequência. Como meu marido trabalhava, era complicado cuidar da minha filha sozinha, e a presença de Rafaela me ajudava bastante. Ela era muito atenciosa e carinhosa com a Gisele. Eu estava muito grata pela amizade da Rafaela, pois ela me ajudava a passar pelo momento difícil de adaptação à maternidade. Ela me fazia companhia, conversávamos bastante, e eu me sentia menos sozinha. Era uma grande ajuda em meio a tantas mudanças na minha vida. Em um determinado dia, estávamos na minha casa conversando enquanto Gisele estava deitada no colo de Rafaela. Então, ela começou a se mexer e de repente acabou golfando em cima da Rafaela. Foi uma situação engraçada e inesperada, e eu não sabia se ria ou se ficava preocupada. Rafaela, com o rosto cheio de leite, ficou surpresa e um pouco constrangida. Mas depois ela acabou rindo e dizendo que isso era uma das coisas que aconteciam quando se cuidava de um recém-nascido. Eu me desculpei várias vezes, mas ela disse que não tinha problema nenhum. E então, começamos a rir juntas. Me senti cada vez mais próxima de Rafaela e mais feliz em sua companhia. Sabia que ela era uma pessoa maravilhosa, mas antes eu não conseguia enxergar suas qualidades, porque estava sempre focada em suas falhas. Me senti empolgada com a nossa amizade, e sempre que ela vinha me visitar, me sentia muito melhor. Conforme as semanas se passavam, notei que a minha amiga estava se afastando de mim. Ela não vinha mais me visitar com a mesma frequência e quando eu tentava entrar em contato, ela parecia sempre ocupada ou distante. Me preocupei com ela, afinal, éramos melhores amigas há anos e não queria ver. Então, em um determinado dia, decidi ligar para ela para saber o que estava acontecendo. Nós conversamos um pouco sobre coisas corriqueiras, mas eu pude perceber que havia algo de errado. Perguntei diretamente se ela estava passando por algum problema, mas ela negou. Disse que estava tudo bem e que eu não precisava me preocupar. Naquela mesma noite, antes de dormir, comentei com o meu marido sobre a situação da Rafaela. Ele estava cansado, mas me deu atenção. Contei para ele que eu sentia que a minha amiga estava distante e que algo não estava certo. Amor, você já percebeu que a Rafaela tem se afastado de mim? Perguntei para meu marido, que estava morrendo de sono. Sério? Não, eu não tinha notado. Ele respondeu com cara de sono. Sim, ela não vem mais me visitar e quando tento entrar em contato, ela parece sempre ocupada ou distante. Eu disse, realmente preocupada com a situação. E você já tentou conversar com ela sobre isso? Ele perguntou. Tentei, mas ela sempre muda de assunto ou diz que está tudo bem. Não sei o que fazer, sinto que estou perdendo minha melhor amiga. Meus olhos estavam lacrimejando nesse momento. Talvez ela esteja passando por alguma coisa e não quer te preocupar. Meu marido respondeu. É possível, mas quero ajudá-la. Você acha que devo insistir em conversar com ela? Perguntei para ele. Acho que sim, mas sem pressionar. Talvez você possa marcar um encontro para conversar pessoalmente e deixar claro que está ali para apoiá-la. Ele disse. Meu marido era muito sensato, por isso eu gostava de conversar com ele. Você tem razão. Vou tentar marcar algo com ela. Obrigada por me ouvir, amor. Respondi. Sempre estarei aqui para te ouvir e te ajudar no que precisar. Ele respondeu e depois foi dormir. Algumas semanas depois, Rafaela veio me visitar em casa. Fiquei muito feliz em vê-la novamente e perguntei como ela estava. Rafaela hesitou um pouco, mas acabou desabafando comigo. Tinha traído o marido e ele havia descoberto. Ela estava irritada com ele e queria que eu ficasse do seu lado, mas não concordei com a atitude dela e acabei dando uma bronca em minha amiga. Rafaela, como você pode fazer isso? Isso não é certo. Eu disse para ela indignada. Eu sei, eu sei que errei, mas não foi nada demais, isso não é muito grave, você precisa me apoiar amiga, ele está enchendo o meu saco, ela respondeu. Nesse momento, fiquei furiosa por dentro. Sinto muito, Rafaela, mas eu não posso apoiar essa atitude. Você sabia que estava errada e precisa encarar as consequências das suas ações, eu disse tentando ser o mais educada possível. Você não entende o que estou passando, não tenho o direito de me julgar, Yara, disse Rafaela, alterando seu tom de voz. Eu entendo que você está passando por um momento difícil, mas isso não justifica o que você fez. Não posso apoiar algo que acho errado, respondi. Eu não esperava isso de você, nem parece minha amiga de verdade, disse Rafaela se levantando e andando em direção à porta de saída. Rafaela, espera, eu gritei, mas já era tarde demais. Rafaela ficou muito irritada, não me respondeu e nem atendeu minhas ligações depois daquele dia. Fiquei sem entender muito bem o que tinha acontecido, mas percebi que a amizade entre nós havia mudado de alguma forma. Fiquei triste, mas sabia que era importante respeitar o espaço e as decisões da Rafaela. Depois da discussão com Rafaela, me sentia estranha sempre que lembrava do que ela tinha feito. Eu não sabia que ela era capaz disso e me lamentava por ter perdido a minha amiga. Por mais que quisesse estar certa, também me sentia triste com toda a situação. Quando meu marido chegou do trabalho, contei a ele tudo o que tinha acontecido. Ele ouviu atentamente, ficou surpreso e um pouco chocado com a história. Não esperava isso da Rafaela, é realmente triste quando uma amizade acaba assim, disse ele. Eu concordei, ainda me sentindo abalada pela situação. Conversamos um pouco mais sobre o assunto, e ele me aconselhou a pensar bem antes de tentar falar com Rafaela novamente. Você não quer acabar se machucando mais, ele disse. Às vezes, é melhor deixar as coisas como estão e seguir em frente. Sabia que ele estava certo, mas ainda assim, a tristeza e a decepção eram muito fortes. Em um feriado prolongado, decidimos ir para a praia. Havia muito tempo que não conseguíamos sair juntos desde que nossa filha nasceu. Foi difícil deixá-la, mas decidimos que era hora de um momento a sós para nós dois. Contratamos uma babá de confiança e partimos para a praia. Assim que chegamos, pudemos sentir a brisa do mar e o cheiro de sal no ar. O dia estava maravilhoso, o sol brilhando no céu e o mar calmo e cristalino. Logo, começamos a jogar bola na areia e a nos divertir como crianças. Depois, fomos dar um mergulho no mar e nos refrescar do calor. A água estava deliciosa e nós rimos enquanto tentávamos pegar as ondas, foi uma delícia. Para finalizar o dia, nos sentamos na areia e assistimos ao pôr do sol. O céu estava alaranjado e dourado, e a vista era simplesmente deslumbrante. Foi um momento mágico e romântico, aquele dia ficaria marcado em nossas memórias. No dia seguinte, acordei bem cedo com o barulho do celular tocando. Meu marido também acordou, mas pediu para que eu não atendesse, para não interrompermos nosso fim de semana juntos. No entanto, eu não gostava de ignorar ligações. No telefone, era babá da minha filha. Nessa hora fiquei realmente assustada e atendi o telefone com certa ansiedade. Alô, eu disse ansiosa. Oi, dona Iara, aqui é a babá da Gisele, disse a babá com a voz meio tensa. Oi, o que houve? Por que está ligando tão cedo? Perguntei, quase desmanhando de ansiedade. É que, eu não sei explicar direito, dona Iara. A Gisele sumiu. Como assim sumiu, meu coração começou a bater mais forte. Acordei e fui ver se ela estava bem, mas ela não estava no quarto. Eu não sei o que aconteceu. A babá explicou aos prantos do outro lado da linha. Fiquei pasma, paralisada, sem palavras e desesperada quando ouvi o que a babá me disse do outro lado da linha. Minha filha, Gisele, tinha simplesmente sumido e a babá ligou chorando, dizendo que não sabia o que tinha acontecido. Comecei a fazer uma série de perguntas para a babá, tentando entender o que havia acontecido. Como assim não sabe o que aconteceu? Perguntei, quase gritando. Eu juro que não sei, dona Iara. Eu estava cansada ontem à noite e acabei dormindo no sofá. Quando acordei, ela não estava mais lá. Meu Deus, minha filha, comecei a chorar. Meu marido, que havia ouvido um pouco da conversa, também ficou desesperado e perguntou o que estava acontecendo, já levando as mãos à cabeça. Amor, o que houve? Ele perguntou. É a Gisele, ela sumiu, eu disse, soluçando. A babá disse que já havia chamado a polícia. Desliguei o telefone e expliquei a situação para o meu marido, chorando. Nem nos arrumamos, apenas voltamos para o carro e meu marido começou a dirigir de volta para casa. Meu Deus, o que vamos fazer? Perguntei, ainda chorando. Vamos para casa, vamos ver o que a polícia pode fazer. Meu marido respondeu, tentando manter as esperanças. Choramos durante todo o caminho de volta. Fiz várias ligações tentando descobrir o que tinha acontecido, mas nem os familiares, nem a babá sabiam explicar. Algum tempo depois, chegamos em casa desesperados e já perguntando o que tinha acontecido. A polícia e a babá estavam presentes. Fiz um monte de perguntas para todos sobre onde estava minha filha, mas os policiais apenas disseram que ainda não tinham informações. No entanto, o policial que comandava o caso chamou meu marido e eu e mostrou um bilhete para nós. No bilhete estava escrito. Peguei nossa filha emprestada. O policial olhou sério para nossos rostos e perguntou se tínhamos ideia de quem tinha feito aquilo. Parei para pensar durante um instante e naquele momento só pensei em uma única pessoa que poderia ter escrito aquilo. Rafaela, minha ex-melhor amiga que estava furiosa comigo naquele momento. Mas por que ela faria isso? Essa e outras dúvidas surgiram em minha cabeça. Não é possível que tenha sido a Rafaela. Sem dizer nada para o policial nem para o meu marido, apenas peguei o meu celular e disquei o número da Rafaela, que não me atendeu. Mandei algumas mensagens para ela, sem esperanças de que ela fosse responder, mas, para minha surpresa, ela respondeu. Perguntei sem enrolação se ela sabia onde estava Gisele, e eu quase desmaiei quando vi a resposta de Rafaela. Ela me mandou uma foto, e na foto estava o carrinho de Gisele no meio do mato, no meio do nada. Eu não sabia onde era aquele lugar. Na legenda da foto que Rafaela me mandou estava escrito. Espero que você não se importe, levei nossa filha para dar um passeio, mas parece que ela quer ficar sozinha. Vou indo embora, espero que a pequena Gisele fique bem. Implorei para que Rafaela não deixasse minha filha sozinha, mas ao que parece, ela já tinha me bloqueado. Expliquei toda a situação para meu marido e o policial, e a autoridade disse que eles conheciam aquele lugar. Imediatamente ele mandou os policiais irem para lá. Naquele momento eu só pensei. Será que eu vou conseguir ver a minha menina de novo? Não é possível que tenha sido a Rafaela. Não queria acreditar que minha amiga de infância pudesse ter feito algo tão horrível, mas as evidências eram claras. O carrinho da minha filha estava no meio do nada, no meio do mato, e a única pessoa que poderia tê-lo levado era ela. Eu e meu marido, Rodrigo, estávamos na viatura de polícia, percorrendo as estradas de terra da região, procurando desesperadamente por qualquer sinal de onde minha filha pudesse estar. Continuei tentando ligar para Rafaela, mas ela não atendia. Mandei mais mensagens, implorei, mas não obtive resposta. O medo de não encontrar minha filha estava me consumindo. Eu não conseguia imaginar o que poderia ter acontecido com ela. Finalmente, depois de algum tempo procurando, avistamos o carrinho de bebê. O choro da minha filha ecoou pelo ar, e meu coração quase saiu pela boca. Os policiais pediram para que esperássemos, enquanto eles verificavam a área para garantir que não havia perigo. Olhei para Rodrigo, que me segurava com força, e tentava me acalmar. Finalmente, os policiais nos deram permissão para sair da viatura. Corri na direção do carrinho, e lá estava ela, minha filha, enrolada em um cobertor e chorando. Eu a peguei nos braços, aliviada e agradecida. Rodrigo me abraçou, e nós choramos juntos. Está tudo bem agora, querida. Você está segura, eu disse. Me lembro de ter agradecido aos policiais. O policial responsável pelo caso se aproximou de nós, olhando ao redor em todos os momentos com cuidado, para ter certeza de que realmente não tinha perigo ali. Estamos muito felizes em poder ajudá-los. Agora, vamos levá-los de volta para casa, ele disse. Rodrigo e eu não conseguíamos acreditar que nossa filha estava sem salva. Voltamos para casa, e fomos recebidos por familiares e amigos que estavam preocupados com nossa situação. Nunca vou esquecer o medo que senti naquele dia, mas estou grata por ter minha filha de volta. Depois que a maioria das pessoas foi embora, Eliana, a mãe de Rodrigo, e Viviane, a irmã de Rodrigo, ficaram comigo, já que minha família morava longe e demoraria mais um pouco para chegar. Rodrigo foi para a delegacia cuidar das partes burocráticas e para fazer o boletim de ocorrência. Enquanto isso, eu ainda estava em choque tentando entender por que a mulher que eu considerava a minha melhor amiga fez isso comigo. Calma, Yara, a Gisele está aqui com você agora. Graças a Deus ela foi encontrada há tempo. A Rafaela vai ser encontrada e vai pagar pelo que fez, disse Viviane. É isso mesmo, Yara. Você não está sozinha, toda a nossa família está aqui para apoiar vocês. Vamos superar isso juntos, Eliana concordou. Eu precisava me acalmar e limpar meu rosto, então pedi para Eliana segurar Gisele e fui ao banheiro. Enquanto estava lá, peguei meu celular novamente e tentei enviar algumas mensagens para Rafaela, mas nada funcionou. Ela não recebia as mensagens e não atendia as minhas ligações. Eu já tinha dado o endereço dela para os policiais, mas quando eles foram até lá, ela não estava mais presente. Enquanto eu tentava processar tudo isso, Rodrigo chegou e nos contou que os policiais estavam fazendo tudo o que podiam para encontrar Rafaela. Passaram-se dias e até semanas, e por incrível que pareça, nada de eles encontrarem Rafaela. Tive pesadelos todas as noites, não conseguia dormir direito, acordava assustada pensando no que poderia ter acontecido com Gisele e onde Rafaela poderia estar. Em um dos pesadelos, eu vi a Rafaela correndo em meio ao mato com Gisele nos braços e eu não conseguia alcançá-la, era uma sensação horrível. Em um determinado dia, fui ao mercado da esquina de casa para comprar algumas coisas. Estava carregando Gisele no carrinho de bebê quando de repente fui surpreendida por alguém me chamando. Olhei para trás e vi um homem estendendo a mão com o mordedor de Gisele, que eu tinha deixado cair. Agradeci, mas logo reconheci o rosto daquele homem, era Fábio, o ex-marido de Rafaela, a quem ela disse ter traído. O chamei pelo nome e perguntei se era o ex-marido de Rafaela. Ele a sentiu, mas fez uma cara estranha quando perguntei sobre ela. Pedi desculpas e fui andando, mas dessa vez foi Fábio quem me chamou. Ele perguntou se era verdade que Rafaela tinha sequestrado Gisele. Eu a senti e contei toda a história para ele. Fábio ficou chocado com a história e contou que alguns policiais tinham visitado sua casa para fazer perguntas sobre o caso, mas ele não soube dar muitos detalhes. Foi então que ele disse algo que me interessou muito. Contou que quando eles estavam juntos, Rafaela sempre dizia que queria ir para uma cidade no interior. Ele achou que os policiais não tinham levado isso em consideração, porque seria muito previsível, mas disse que Rafaela não era muito inteligente mesmo, era bem capaz de ela ter ido morar para lá. Perguntei a ele qual cidade do interior Rafaela sempre falava em morar e ele respondeu que era uma cidade pequena e me disse o nome. Fábio completou, explicando que a cidade ficava algumas horas de distância de onde estávamos, mas que ele não tinha certeza se Rafaela realmente havia ido para lá. Agradecia a ele pela informação e disse que iria falar com a polícia sobre isso. Fábio concordou e disse que esperava ter ajudado. Cheguei em casa, liguei para o Rodrigo e contei tudo para ele. Ele ficou animado e disse que precisávamos falar com a polícia o mais rápido possível. Liguei para o departamento de polícia e expliquei a situação. Eles já estavam cientes do meu caso, então não foi difícil de entenderem. Eles pediram para eu comparecer na delegacia e explicar a situação direito. Confesso que não era nada fácil me locomover carregando Gisele, mas era por uma boa causa. Chegando lá, eu conversei com a autoridade responsável pelo meu caso e eles disseram que iriam enviar uma equipe para investigar a cidade informada e que iriam nos manter atualizados sobre qualquer informação. Só nos restava esperar e torcer para que Rafaela fosse encontrada em breve. Passaram-se alguns dias e eu comecei a ficar preocupada com a falta de notícias da polícia. Até que um dia, durante a noite, recebemos a visita de alguns policiais. Eles nos informaram que haviam procurado em todos os lugares possíveis na cidade informada, mas não encontraram nenhuma pista de Rafaela. Ao que parecia, ela não estava naquela cidade. Será que ela vai sair dessa ilesa? Perguntei a mim mesma inconformada. Fiquei muito triste com a notícia, pois a esperança de encontrá-la começou a desvanecer. Algum tempo se passou, eu e Rodrigo já tínhamos desistido. Percebemos que ficar nos preocupando tanto com isso estava nos afetando negativamente e que precisávamos focar na criação de Gisele e na nossa própria saúde mental. A situação tinha tomado conta das nossas cabeças e já era hora de deixá-la de lado. Ainda era difícil aceitar que Rafaela tinha escapado mesmo depois do que ela tinha feito, mas o importante era que Gisele estava bem e nós precisávamos nos concentrar nisso. Quatro dias depois, em uma determinada manhã, recebi uma visita inesperada. Era um dos policiais que estava cuidando do caso. Depois que perguntei o que estava acontecendo, o policial explicou que eles haviam encontrado uma suspeita com características semelhantes às de Rafaela. Fiquei atonita, sem saber o que fazer, mas decidi acompanhar o policial para saber mais informações. Eu cheguei na delegacia e logo fui levada para uma sala de interrogatório. Fiquei cara a cara com a pessoa suspeita que os policiais haviam capturado. Olhei bem para ela, que estava do outro lado do vidro, então não podia ver nem ouvir nada de fora. Parecia Rafaela, mas ela estava diferente, a cor do cabelo, os olhos, tinha alguns detalhes diferentes, então eu realmente fiquei com dúvidas. O policial perguntou algumas vezes se aquela era Rafaela, mas permaneci calada, olhando fixamente para o rosto daquela mulher. Eu não queria complicar a vida da pessoa errada. Finalmente, olhei para o policial e disse. Eu não sei. Preciso de um tempo para pensar. No entanto, o tempo que eu pedi não foi necessário. Aquela mulher começou a olhar fixamente para o vidro e mesmo não sabendo quem estava do outro lado, ela começou a falar em voz alta. Oi Yara, você está aí? Senti minha barriga gelar nesse momento. Eu sabia que era Rafaela. Ela começou a me provocar com algumas palavras e fiquei cada vez mais nervosa. Eu queria gritar, queria xingar, mas não conseguia demonstrar nenhuma reação. Então, Rafaela perguntou quase gritando. Como está a nossa menina? Ela cresceu? Quando ela disse isso, eu surtei. Comecei a gritar e xingar Rafaela de tanta raiva que senti. Não conseguia acreditar que ela ainda tinha a audácia de falar da minha filha como se tivesse algum direito sobre ela. Confirmei com as autoridades que aquela era Rafaela. Não reconhecia a princípio porque ela tinha mudado de aparência para que não fosse reconhecida. Rafaela tinha enlouquecido, descobri que durante todo esse tempo que estava fugindo, ela passou por inúmeras situações extremamente desagradáveis, dormiu na rua, dormiu em lata de lixo, comeu comida estragada, tudo para fugir, tudo porque não tinha como recomeçar sua vida sem pagar pelo que havia feito. Quando os policiais perguntaram a ela o porquê ela tinha feito o que fez, Rafaela sorriu como se realmente estivesse louca e respondeu. Porque ela ficou contra mim, não conseguia acreditar que a Rafaela fez tudo isso só porque eu disse que ela estava errada em trair o marido dela sem sequer demonstrar arrependimento. De qualquer maneira, os policiais a levaram presa depois disso. Desde então, eu, meu marido e nossos entes queridos ficamos mais tranquilos. A justiça havia sido feita, Rafaela foi condenada a vários anos de prisão. Me senti mal quando me lembrei dos nossos bons momentos juntas, mas parece que Rafaela tinha algum problema psicológico que a levou a ser assim. Pelo menos era a única explicação que eu conseguia pensar. Enfim, pelo menos eu tinha meu companheiro, minha filha e toda minha família comigo. Finalmente pude viver em paz. Será que Yara tinha que ter rompido a amizade com Rafaela antes ou ela não teria como imaginar o que a ex-melhor amiga faria? Você conseguiria manter amizade com uma pessoa parecida com Rafaela? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.